E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Pessoal, vou trazer pra vocês essa flor, tá? Que eu tô fazendo essa florzinha aqui. Eu tô usando nesse jogo de banheiro, eu já trouxe a videoaula, gente, desse jogo de banheiro, tá? Eu só mudei aqui as cores e... Lá na videoaula, gente, disse que falta fazer os arremates ainda, né? Lá na videoaula eu fiz um detalhe com tulipinhas, né, gente? Aqui eu não fiz, tá? Mas depois eu faço um vlogzinho ali com o tapete pra vocês verem. Eu vou tá trazendo a florzinha aqui pra vocês e o lacinho, tá, gente? Então, a folha, eu já trouxe videoaula, gente, é qualquer folha. Eu preguei assim, né, aqui no espelhinho, nem dá de ver, mas tem um caule aqui, ó. Tá? O caule sai aqui pra baixo, certo? Então, eu vou tá trazendo a flor pra vocês, o caule e o lacinho, tá? Então, bora lá fazer. Eu vou fazer o meu aqui, gente, ó. Eu vou usar uma sobrinha de charme pra fazer o miolo e eu vou fazer com fio duna, a flor e o lacinho, tá, gente? Então, vamos lá. A quantia, gente, que a gente põe aqui no miolo, a quantia de ponto alto é a quantia de pétalas, tá, gente? Eu tenho aqui três prontas, vou fazer mais uma. Então, quanto mais ponto alto a gente fizer aqui dentro do miolinho, mais pétalas a gente vai ter. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo o meu círculo mágico. Eu tô usando a agulha número três milímetros, tá? Vou subir aqui três correntinhas. Eu vou fazer um total de quatorze pontos altos. Contando com as correntinhas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Deixe, deixa eu fechar aqui um pouquinho, treze, quatorze pontos altos, tá? Quem quiser fazer com doze, pode fazer com doze. Eu venho aqui onde eu subi na terceira correntinha, gente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou puxar aqui a minha linha, ó. Tá? Assim. Vou passar ela pra lá depois, quando eu fizer o arremate. Então, esse é o miolinho da minha flor. Agora, eu vou fazer, gente, as pétalas, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio do una. Vou dar uma laçada inicial aqui. Vou soltar daqui, vou entrar aqui em qualquer lugar aqui, ó, do meu miolinho, entre os pontos. Vou puxar aqui esse começo. Vou fazer aqui, ó, tipo um ponto baixo, tá? Deixa eu tirar um pouco aqui, fazer um espacinho pra mim. Vou dar uma alongadinha aqui no fio, vou laçar. E vou fazer, gente, acho que é ponto puff, né? Eu não sei agora, não lembro agora, mas acho que é, ó, gente. Vem aqui, puxa o fio, laça. Puxa o fio, agora eu vou fechar aqui tudo junto, ó. Vou fazer três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, nessa voltinha que tem aqui, ó, que vai ficar em cima aqui da pétala, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar o fio, agora eu vou vir aqui no próximo ponto, ó. E vou puxar, laça, vem aqui embaixo, puxa. Laça, vou deixar o fio mais solto pra tentar deixar as pétalas tudo do mesmo tamanho, né? Agora, eu venho aqui, ó, pego a terceira laçada, ó. Eu puxo três vezes o fio. Tiro tudo junto agora. Uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui, ó, onde tem, gente, ó. Fica formando esse fiozinho aqui, ó, em cima da junção, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí vai formando os picozinhos, ó. Laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto. Aqui tá meu arremate, então, aqui eu tenho que cuidar, ó, pra não desmanchar meu ponto, tá? Então, eu entro aqui e vou fazer mais uma pétala. Ó, um, dois, três. Tira tudo junto. Faz três correntinhas, fecha com ponto baixíssimo, repete. Então, gente, eu vou tá fazendo essa repetição aqui em toda a volta, tá? Um, dois, três. Tira tudo junto. Vou finalizar aqui a minha carreira, vou fazer todas as pétalas aqui. E aí, eu volto, gente, ó, vai ficando assim. Ok? Cheguei aqui na minha última pétala, então, eu fiz aqui o picozinho da pétala. Vou entrar aqui, gente, ó, nesse buraquinho aqui na minha primeira pétala. Vou fazer aqui, ó, vou puxar o fio e vou arrematar. E depois eu vou passar ele aqui pra trás, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou pegar uma agulhinha aqui. Eu só vou puxar ele aqui pra trás. Parte do avesso aqui da minha pétala. Não é uma agulha perfeita pra isso. Tá, gente? Aí, aqui depois eu vou pregar uma pérola, né? Eu vou fazer os arremates aqui atrás, botar uma pérolazinha, ó, gente. Aqui eu faço assim, eu só amarro tudo junto aqui, porque essa flor vai ficar colada, então, ninguém vai ver os nozinhos lá atrás, tá, gente? Ó, ficou assim. Agora, eu vou pro meu lacinho. Pra fazer o meu lacinho, gente, eu vou começar com 39 correntinhas, tá? 39 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na primeira, na segunda, contando da agulha. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto, na próxima, meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto, na próxima, o segundo ponto alto, na próxima, terceiro ponto alto. Na próxima aqui, eu vou fazer quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer uma sequência, ó, bem no próximo, de cinco pontos altos, um em cada ponto de base, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, no próximo, eu vou fazer de novo quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três e quatro. No próximo, vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto baixo. E agora, eu começo tudo de novo, gente, ó, no próximo, um ponto baixo. Vou repetir aqui tudo que eu fiz desde aqui do começo, ó. Então, eu tenho aqui uma sequência de dois pontos baixos, tá? No próximo, então, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Agora, eu faço uma sequência de três pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui tem uma sujeirinha. Três pontos altos, um em cada ponto de base. Vem no próximo, faz quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro. Agora, eu faço uma sequência de cinco pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, de novo, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu faço uma sequência de três pontos altos. Um, dois, três. No próximo, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E aqui no último, um ponto baixo. Corto meu fio, gente. Aqui eu vou deixar o fio mais comprido. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra arrematar. Eu vou deixar esse meu fio mais comprido, gente, porque eu vou usar ele pra fazer o acabamento, tá? Então, a gente tá assim, ó. Isso aqui, depois, gente, eu vou pregar aqui, tá? Vou fazer agora a segunda parte aqui do meu lacinho, ok? Pra fazer a segunda parte do meu lacinho. Então, eu vou fazer aqui, gente, vinte e seis correntinhas. Venho aqui na primeira, segunda, terceira, na quarta. Vou fazer aqui um total de dez pontos altos. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Contando com esse aqui, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui, ó, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo no próximo. E no próximo, um meio ponto alto de novo. Agora, eu vou seguir fazendo aqui mais dez pontos altos, tá? Um. Dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobrou um ponto, gente, pode começar com vinte e cinco. Vou arrematar, ah, não, aqui eu vou fazer duas correntinhas, gente, perdão. Duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo aqui na última, ó. Pra ficar um pouco arredondadinho, tá? Ficar assim, bem fechadinho aqui. Ô, que coisa. Vou arrematar aqui o meu fio. Vou fazer aqui os arremates, gente, pra esconder aqui pra trás depois, né? Tá assim. Parte aqui do meu lacinho. Aí, eu vou pegar aqui, deixa eu arrematar aqui primeiro, gente. Daí, eu volto pra gente fazer a montagem. Vamos lá. Muito bem. Então, eu fiz aqui o arremate, gente, né? Tá assim, ó, uma hélice aqui de avião. Esse mais curtinho aqui, eu também vou fazer um arremate aqui, gente. Eu vou puxar ele pra cá. Depois, eu vou colar isso na peça, tá, gente? Então, eu não vou tá passando cola aqui, né? Agora, eu vou só botar pra cá. Como eu vou tá colando depois no tapete, né? Então, só vou passar aqui nos pontos, tá? Só pra não me atrapalhar aqui. Certo? Vou cortar aqui um pouco. Aí, eu vou pegar aqui essa agulha de tapeceiro, né? Eles falam, né? Agulha de tapeceiro. Vou pegar aqui essas pontas. E eu tenho aqui, gente, meus dois pontos baixos, né? Então, eu vou vir aqui e vou prender aqui nos pontos baixos, ó. Passa pra cá. A pontinha, ó. Tá? Prende aqui. Vou fazer tipo uma costura mesmo, tá? Só uns pontinhos aqui pra segurar. Pega as pontas aqui. E vou pregar, gente, o outro lado aqui também. Deixa eu já passar pra cá, ó. Já prende aqui no outro ponto baixo, ó. Vai bem aqui, ó. Não precisa prender muito, não, gente. É só uns pontinhos mesmo pra ficar preso, tá? Porque depois, como eu falei, né? Eu vou tá colando, então... Aí, depois que eu prendi aqui as pontinhas, eu vou prender essa parte aqui, ó. E eu vou fazer assim, ó. Tá? Parte bicuda, gente, eu vou deixar pra cima. Pode fazer assim também, se quiser, mas eu vou deixar pra cima aqui a parte que fica mais bicudinha, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu passar pra cá. E agora, eu vou pegar, gente, ó. Aqui no meio, tá vendo? E aqui depois, gente, quando eu colar, daí eu ajeito, né, as partes aqui, ó. Eu vou costurar aqui, ó. Deixa eu passar aqui no meio. Vamos lá. Ó, gente, só costurar aqui, ó. Dá uns pontinhos aqui, ó. Tá? Agora, volta. Fazendo aqui uns pontinhos. Quem quiser, gente, pode fazer o acabamento aqui do laço diferente. Eu vou usar a própria linha aqui e eu vou enrolar, tá? Vou fazer assim, porque eu acho bonitinho, né? Quem não acha bonito, gente, faz o acabamento diferente, tá? Mas eu deixo assim. Ó, eu vou agora soltar aqui a minha agulha. E eu vou enrolar aqui, ó. Tá? Enrola aqui quantas vezes quiser, né? Deixar um tufinho aqui, mais ou menos, no meio, aqui, ó. Ó. E aí, depois, é só colar na peça, gente, ó. Ó, aqui, tá vendo que ficou frouxo, gente? Tem que cuidar um pouquinho. Ó, deixar mais apertadinho, ó. Pra não dar isso. Tá bom, né? Eu vou passar um pingo de cola aqui atrás. E aí, depois, eu só vou colar na peça, gente, ó. Tá vendo? Deixa eu cortar aqui o excesso. Aí, eu vou passar um pingo de cola ali, pra ela não abrir. E depois, eu só colo na peça, tá? Fica assim, ó. Ajeita aqui as pontinhas dela, ó. Então, agora, gente, eu vou fazer aqui o caule, né? Como é que eu faço o meu caule? Pra fazer o caule aqui das flores, gente, eu não uso uma quantia certa, gente. É só correntinha e ponto baixíssimo, tá? Então, assim, eu prego, né? Eu vou dar uma medida, mais ou menos, de quantas correntinhas eu vou fazer. E aí, eu volto fazendo ponto baixíssimo, tá? Então, eu não sigo aqui, né? A gente faz quantas correntinhas quiser. Eu fiz, gente, pra passar aqui por baixo da fita, tá vendo? Tipo, pra vir direto, assim, eu achei que ficou bonito. Então, eu faço uma quantia de correntinhas. Esse aqui eu vou tá pregando lá no tapete da pia, né? Então, vamos ver, ó. Não é uma quantia exata, né? Quem quiser fazer uma quantia exata, faz. Nesse caso aqui, gente, eu fiz um mais curto e um mais comprido, né? Então, aí, vai de cada um, ó. Aí, eu meço, mais ou menos, onde vai ficar a flor. E aí, eu volto, gente, ó. Fiz um tanto de correntinhas. Volto aqui a partir da segunda, fazendo ponto baixíssimo, ó. Só isso, tá? Esse é o caule que eu vou tá usando aqui. Fica mais, um pouco mais grossinho, né? Porque aqui no meio dos pelos, né? Quase nem dá de ver, gente, ó. Enfim. Aí, eu vou finalizar esse caule. E aí, eu volto pra mostrar ali o jeito como eu faço pra aplicar, ok? Então, vamos lá. Muito bem. Então, feito aqui meu laço, minhas duas flores, os meus dois caules e as minhas duas folhas, eu vou pregar agora na peça, tá? Então, eu vou posicionar, eu ainda não fiz os arremates aqui do meu tapete, tá, gente, ó. Tá faltando arrematar, mas eu já vou colar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, gente, que eu vou colar vai ser aqui os raminhos, né? Então, eu vou colar assim, mas meio que de lado. Mais ou menos assim. Essa parte aqui, gente, onde eu fiz o arremate vai ficar embaixo da flor, tá, ó. Então, eu vou posicionar aqui, mais ou menos aqui no meio dessas pipocas. Então, eu vou botar um pingo de cola, eu vou deixar um pouco pra baixo, pra aparecer, né, ali embaixo. Então, eu vou botar um pinguinho de cola aqui, gente, ó, pra segurar já, pra mim depois ir pregando, tá? Então, boto um pingo aqui, mais ou menos, né? E coloco, ó, mais ou menos aqui assim, certo? Só pra dar uma pequena fixada, aí, hoje a minha cachorrinha tá aqui, tá, gente. Um negócio bem doido. Dá mais um pingo aqui. Eu só vou começar, gente, ó, mostrar, porque assim, eu colo, tá? Eu colo tudo isso aqui. Posiciono e colo, tá? Então, aqui, ó, vai ficar essa pontinha colada pra mim poder começar a trabalhar aqui. Então, tem o mais curto e o mais comprido, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui um pouco, gente, ó, os pelinhos, né, pra tá colando aqui. Vamos ver como vai ficar. Ó. Vamos ver, tem o mais comprido e o mais curto. Né? Vamos ver aqui, ó. Vou tentar deixar aqui mais assim, ó, gente. Vou colar mais assim, porque eu vou colar a folha aqui assim. E depois o lacinho vem em cima, né, ó, gente? O lacinho vai vir aqui. E depois, ó, assim, calma aí. Junta bem a folhinha. Gente, eu faço assim, tá? Se vocês quiserem, vocês podem tá colando diferente também, né? E aí, depois vem o lacinho aqui, ó, gente, tá vendo? E aí, cola o lacinho aqui depois. Certo? Ó. Assim é que eu vou fazer a minha colagem, tá? Quem quiser pode tá colando diferente, né? Cada um, só cada um, e deixo cada um dos outros. Então, eu vou finalizar a minha parte da colagem, gente, ó. Vocês viram, né? Primeiro eu colo o caule, depois eu colo as folhas, daí eu colo as flores, assim eu vou colando. Ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos. Beijos.